Discórdia e agora a gente tem que parar e analisar, sentar todo mundo e ver, rever essas coisas. É, velho, porque vai ter isso toda vez, mano. Toda vez. Eles vão querer separar o grupo de jogo. Não, o Tadeu deixou claro, velho. Ele deixou claro. É, porque toda hora vocês votam em grupo, não sei o quê. É individual. Tanto que, por mim, ele falou, não é de jogo, é individual, Larissa. É que o público tá odiando o grupo. Claro que sim. Não, mano. O grupo, não. O jogo, sim. Os dois, os grupos. Eu acho que o grupo se forma do meio pro final. O grupo se forma do meio pro final. E qual que é o legal do jogo? É tu votar por coisas que acontecem no dia a dia. Não se juntar, né? Cada pessoa tem um negócio tanto que, gente, hoje... Exato. O jogo ficou muito previsível. Se fosse assim, todo mundo hoje ia no Gabriel e no Guimê. Todo mundo tem um problema diferente com outras pessoas. Entendeu? E esses problemas, até o meio do programa, no mínimo, é o que importa. É o que dá, é legal, é a dinâmica do jogo. Só que no terceiro dia se separou tudo. E aí, tipo assim... Mas sabe de quem que foi culpa disso, né? Quem? Da dinâmica. Da dinâmica do jogo. Da mãozinha. A gente tem que ser jogador também. Eu não quero sair. Eu tô aqui dentro pra ganhar um milhão e meio. Se for pra jogar até a metade do jogo, até quando a gente vai desbotar... Mas é isso, mano. E eles que fizeram isso. Agora a gente vai... Exato. E a gente não tá fazendo nada contra a regra, velho. E outra coisa. Assim, eu... Eu... Eu...